Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 2015, chamado Descompensada. Alerta de spoilers a seguir. O filme conta a história de Amy, uma mulher criada com a ideia de que é terrível ficar com apenas um homem. Então o universo intervém, enviando um tão bom que o seu mundo inteiro fica abalado. O filme começa com Amy e o pai de Kim contando sobre seu divórcio com a mãe. Ele justifica seu adultério usando o ursinho de pelúcia de Amy como uma analogia. Ele as pede para imaginar como seria triste brincar com apenas um urso para o resto das suas vidas. Além disso, ele pede que elas espelhem o seu estilo de vida quando forem mais velhas. 23 anos depois, Amy tem uma vida muito boa. Ela trabalha como escritora em uma revista popular para homens. Ela adora festejar e ter noites de festa por causa de como ela foi criada pelo seu pai adúltero. Uma manhã, ela acorda na casa de Ellie, seu amigo da noite anterior. Por alguma razão, ele fica enfeitiçado pela personalidade sedutora de Amy e lhe pede por um segundo encontro. Então ela é honestamente brutal, afirmando que eles não estão namorando. Depois, Amy rapidamente sai e embarca em uma balsa para trabalhar naquele dia. Quando ela chega ao seu local de trabalho, Amy se encontra com a sua amiga Nikki, que também é sua confidente. Elas falam sobre as últimas escapadas de Amy antes de começar o dia de trabalho. Durante uma reunião de campo com a sua chefe, Diana, Amy e seus colegas precisam escrever artigos de brainstorming. Parece que eles cobrem uma ampla gama de tópicos, desde acariciar o documento em público, até classificar as mais feias celebridades do seu tempo. Um deles sugere cobrir artigos esportivos, e Diana gosta da ideia. Ela então dá a Amy a tarefa, mesmo que ela seja alheia a esportes. Entretanto, Diana está planejando promover Amy para editora executiva, e quer que ela use esta tarefa como um trampolim e prove o seu valor. Como um bônus, ela designa um estagiário chamado Donald para ajudá-la. Mais tarde, Amy e Kim decidem enviar o seu pai para um lar de idosos, por causa das suas complicações. Enquanto arrumam as coisas do pai, Amy luta para soltar a maioria delas, depois que ela começa a lembrar dos velhos tempos. Quanto à sua refeição naquela noite, Amy vai para a cama com o cara do início do filme. Então, Amy começa a trabalhar em seu artigo sobre esportes, e visita um fisiologista chamado Aaron. Ele é especializado no tratamento e na gestão de lesões esportivas. Enquanto Amy mente sobre gostar de esportes, Aaron imediatamente percebe que ela não sabe nada sobre isso. Mesmo assim, ele a deixa à vontade, dizendo que não se interessava por esportes até conseguir esse emprego. Naquela noite, Amy vai ao cinema com Steven. Mas, enquanto ela pensa que são apenas encontros casuais habituais, Steven já está comprometido com ela. Depois de discutir e incomodar outros casais no cinema, Amy sai para comprar pipoca e acende um cigarro. Sem que ela saiba, ela deixa o seu telefone para trás com Steven, e ele mexe nele. Quando ela volta, ele a confronta imediatamente por ter visto mensagens comprometedoras e fotos de vários homens. Mesmo que eles não namorem oficialmente, Steven fica ofendido e termina seu relacionamento com Amy. Com o coração partido, Amy busca conforto na sua irmã. Elas saem para passar um tempo juntas, e Amy imediatamente pensa em se afogar no álcool no início do dia. Kim hesita, então Amy zomba dela, dizendo que ela está agindo como uma mulher grávida. O que acaba sendo verdade. Kim dá a notícia ao pai delas quando eles almoçam mais tarde. Ela está feliz porque finalmente vai ter um neto de sangue, porque não considera a Alistar como seu neto, o filho adotivo de Kim. Amy continua a trabalhar em sua tarefa de artigos esportivos. Então ela encontra Aaron, que está trabalhando no momento. Enquanto está lá, Amy faz o teste de esteira, mas ela não dura muito tempo nele. Aaron sugere, então, que ela coma algo, depois de Amy culpar o incidente por pular as refeições. Os dois se conhecem melhor durante este tempo, e até decidem tomar um drink depois. Mas as coisas ficam selvagens depois de ambos ingerirem álcool. Antes de se separarem naquela noite, Amy sugere que voltem para sua casa, e Aaron não recusa sua oferta. E eles acabam dormindo juntos. No trabalho, no dia seguinte, Amy compartilha o que aconteceu. Ela então reconhece que pode estar se apaixonando por ele desta vez, porque dormiu com ele enquanto estava sobre. Com um timing impecável, Aaron telefona para dizer a Amy que o sentimento é mútuo, e a convida para sair. Algum tempo depois, Amy continua a reunir material para o seu artigo. Ela encontra Aaron e o vê realizando uma cirurgia. Após a cirurgia e vários vômitos, Aaron convida Amy para jantar. Embora Amy acredite que eles devem manter as coisas profissionais, Aaron diz que eles devem apenas começar a namorar porque gostam um do outro. Antes que ela possa concordar com a sugestão, eles são interrompidos por uma chamada de emergência sobre o pai de Amy. Então, eles correm para o asilo e descobrem que o pai de Amy caiu e sofreu uma ferida na testa. Embora hesitante no início, o pai de Amy deixa Aaron tratá-lo, e eles até se dão bem por ambos gostarem de esporte e de Billy Joel. Como recompensa, Amy diz a Aaron para eles saírem mais tarde para que possam ter algum conforto, comida e romance. Enquanto se exercita no dia seguinte, Amy se abre sobre seus medos. Ela o considera diferente dos outros caras que ela conheceu até agora. Amy até diz que seus sentimentos por ele estão começando a se aprofundar, mas não leva muito tempo para que as suas inseguranças se manifestem. Mais tarde, enquanto assiste a um jogo de basquete com o Aaron, Amy fica com ciúmes de alguma líder de torcida. Ela repensa as coisas depois de saber que Aaron é quem está tratando de seus ferimentos. À medida que o tempo passa, Amy e Aaron começam a realmente se apaixonar um pelo outro. Chega um ponto em que passam mais tempo juntos e até deixam escova de dente na casa um do outro. Não só isso, Aaron começa até a almoçar com o pai de Amy, mas infelizmente o pai dela não tem fé no relacionamento. Ele acha que é apenas uma distração para ela depois de ter sido abandonada por Steven. Resumindo, ele está confiante de que não vai demorar muito para que eles se separem. Alguns dias depois, Amy recebe um telefonema de Kim sobre o falecimento do seu pai. Durante o funeral, Amy faz um discurso sincero e emocionado. Após o funeral, as irmãs têm uma discussão. Amy fica hostil com Kim após vê-la aliviada por não precisar mais gastar dinheiro com o lar de idosos. Ela fica ainda mais chateada depois que Aaron confessa seu amor por ela. Nos próximos dias, Amy está lutando para lidar com a sua perda. Ela começa a ter noite sem dormir e não consegue realizar nenhum trabalho. Além de tudo isso, Diana cancela sua tarefa de artigos esportivos. Seu mundo e sua carreira estão desmoronando. Em seguida, Aaron é convidado para um almoço onde receberá um prêmio de prestígio. Ele decide levar Amy como sua acompanhante, mas vai se arrepender disso mais tarde. No meio do discurso de Aaron, Diana liga para Amy e a ameaça se ela desligar. Amy é forçada a sair e Aaron fica muito chateado quando a vê fazendo isso. Aaron confronta Amy sobre o que aconteceu depois, mas ela fica chateada e faz uma birra em resposta. Aaron fica chocado porque acha que é um pequeno problema que eles podem resolver. Mas Amy começa a questionar Aaron por se importar demais com ela, apesar dela ser um desastre. Então, Aaron começa a ficar muito estressado por causa da sua relação problemática. Ele não consegue dormir o suficiente e seu trabalho começa a ser afetado. Um dia, Aaron chega para uma cirurgia desorientado, fazendo com que seu paciente fique assustado. Para se salvar de um destino terrível, o paciente escapa do hospital na esperança de forçá-los a cancelar a cirurgia. Quando Aaron volta para casa mais tarde, ele admite que as decisões de Amy na vida estão começando a incomodá-lo. Então, ele pede algum espaço para que possa recalibrar a sua vida. Amy acha que isso é um término e até revela que seu artigo sobre ele foi cancelado. Para entorpecer a dor da sua vida, Amy sai para festejar com seus colegas de trabalho naquela noite. Depois de ficar bêbada, ela se aproxima um pouco demais de Donald, o estagiário. Mas mais tarde, ela descobre que ele é menor de idade e ainda vive com a sua mãe. Amy é colocada em uma posição embaraçosa, o que lhe causa pânico e por isso ela foge do local. No dia seguinte, Diana enche Amy de elogios, antes de despedi-la por má conduta no local de trabalho. Depois disso, sua amiga Nikki acaba conseguindo o cargo de editora executiva que Amy queria. Enquanto isso, Aaron está indo bem. Ele consegue até mesmo concluir a sua cirurgia sem nenhum impedimento. Quanto a Amy, sua vida está desmoronando e atualmente enfrenta o problema do desemprego. Algum tempo depois, enquanto assiste a um filme, seu paciente liga para Aaron. Ele liga fingindo ter um ferimento, mas na verdade é uma intervenção. Parece que ele notou que Aaron tem estado mal ultimamente e quer ajudá-lo. Em outro lugar, Amy visita sua irmã e pede desculpas pelo seu comportamento rude após o funeral do seu pai. Elas são interrompidas por Aristar, que quer flexionar as suas habilidades de desenho. Ele mostra seu desenho da futura casa deles, e nela, Amy e Aaron têm o seu próprio quarto. Então, Amy começa a perceber que quer Aaron em sua vida. Determinada a ter o seu homem de volta, Amy faz mudanças em seu comportamento. Ela abandona as substâncias e o álcool e até manda seu artigo para a Vanity Fair. Ela se sai bem, e Aaron fica satisfeito depois de ver como Amy descreve a sua linha de trabalho. Uma noite, durante um dos jogos de basquete do paciente de Aaron, Amy corre para entrar no estádio. Apesar de todos os problemas que ela enfrenta, Amy consegue chegar. Lá, ela pede às líderes de torcida que tragam Aaron para a quadra. Quando Aaron chegar à quadra, Amy o surpreende com um número especial que ela preparou. Amy põe a sua alma na dança sexy, e isso é super eficaz. Então, os dois decidem ficar juntos, e o filme termina com o final feliz. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau.